Fala rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha como eu estou aqui hoje, o homem, Léo Rilson. Léo, primeiramente, satisfação e agradecer por ter sido essa entrevista aqui pra gente. Com certeza, muito obrigado a você. Você que é um cara, como eu falei várias vezes, pode ser um cara bacana, um cara legal, falar bem, que é sempre o crescimento do artista, não a destruição, não a polêmica, a parte ruim que às vezes destrói mais o ser humano do que constrói, né? É bom a gente participar da construção das pessoas do que da destruição das pessoas, porque é melhor. É, realmente, realmente. Galera, vocês não estranhem muito a qualidade do vídeo não, porque a gente está aqui no ar livre, então vocês vão entender bastante aí. Léo, eu fiz sua história lá, quero agradecer por você também ter cedido as suas informações lá pra mim fazer sua história. E assim, eu gostaria de perguntar se faltou alguma coisa, se você gostaria de incrementar mais alguma coisa na história lá. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. O que pode ser mudado é construindo ainda mais a história, né? A história não para. A história não, porque cada ano é mais um capítulo, né? Cada dia, cada minuto que a gente passa na nossa vida, a gente vai reconstruindo, a gente vai crescendo. É, realmente. E é questão de tempo pra gente ir evoluindo, mudando, tirando os erros, corrigindo, trazendo pra coisas boas da nossa vida, né? É, realmente, quando eu fiz sua história eu fiquei assim, porque você falou que saiu alguns boatos por aí, em algumas páginas, que você teve uma infância e tal, mas eu gostaria de saber mesmo qual foi a sua infância assim? É, a minha infância foi um... eu tive uma infância bem de criança mesmo, né? É, brinquei muito de bola, brinquei muito na pracinha que tinha lá chamada pracinha da Bíblia, na minha cidade lá em Amairi. E eu tive uma infância tranquila num passeio. Meu pai era bancário, né? Minha mãe trabalhava em dois empregos como professora de português. E a gente teve uma família estável, meus pais maravilhosos, meus irmãos. Então graças a Deus eu tenho só coisas boas pra trazer da minha infância pra cá. Você tem os cinco irmãos ou não? Eu tenho quatro irmãos, mas no caso somos cinco ao todo, não é comigo, mas são quatro irmãos. Três homens e duas meninas, né? Saindo mais um pouco da sua vida, da sua peso pessoal, da sua infância e tal, conta um pouco pra gente aí como foi a artística desde que você começou até o dia de hoje. Assim, como eu te passei um pouco a ideia da minha vida, eu tive um início muito bom, né? Porque aprendi muito cantando música gospel. Meu pai, na época, comprava playback pra mim. Aí comprou uma caixa de som e tal. Era novinho, naquela época não existia CD ainda. Era disco, né? É. E aquela... Aquele... como é o nome? Fita. É, aquela fita. Eu sei que a fita lá que depois que desmachava ainda era brincando. A gente ficava brincando, exatamente. Eu sou dessa época. E só tenho 30 anos, não sou tão velho, mas... É, sei lá. Mas é... Eu comecei a cantar música gospel, né? E aí cantava nas igrejas, nos concursos de música. Graças a Deus eu participei de muitos concursos na região inteira. Sempre ganhei, graças a Deus, não sei por quê, mas sempre ganhei. Não sei se foi... É. Cantar no dia melhor. Você canta bem, poxa. Aí dá uma... Dá uma firme lá também. É, né? Eu tava num dia melhor. Eu acho que eu tava num dia melhor que os outros candidatos. É. Sempre ganhei todos os concursos que participei e... É, depois eu tive uma história... Depois eu tive uma história... É... De querer vir morar em Feira de Santana, né? É. Saí muito cedo de lá e vim morar em Feira. Eu tinha... Doze anos, né? E aí fui morar na casa da minha tia. E aí depois comecei a trabalhar de manhã de garçom... Ou de... É... No açougue do meu tio. É... De tarde eu estudava. À noite eu trabalhava de garçom com treze anos, né? Então tipo assim... Foi uma vida depois e ficou mais difícil. A luta ficou grande porque eu assumi a minha responsabilidade. É. É. E meu pai me ajudando, lógico como é minha mãe, mas... Eu morava já só, não tinha aquela responsabilidade. Você... Aquela responsabilidade é grande, né? Sempre quando você vai dar mais um passo assim... É... Aí o nosso pai, você quer ir, vá. Agora a responsabilidade é sua. Assuma a sua responsabilidade. E aí a gente foi... Crescendo devagarzinho, sofrendo muito. Porque a gente conseguiu nossos objetivos. Depois eu tive um... A minha primeira experiência, né? No palco pra cantar secular. Que eu... Eu tinha uma lan house chamada Elite House. Em 2006. Eu acho que foi 2007. Na época a lan house tava no auge, hein? Exatamente. E aí no lado da minha lan house tinha um cara chamado Valdomio. Que era um tecladista. E cantor. Né? E ele já tinha um reconhecimento. A galera gostava muito dele. Ele até é o compositor daquela música, Volte Amor. Volte Amor. Eu não mereço esse castigo. Eu sei aquela música. E aí que Tayroni gravou. Que depois Leonardo gravou. Aquela música foi história. Gravou de Tayroni demais. Que ela fez bastante sucesso. Exatamente. Então teve essa... Essa fase, né? Aí eu conheci Valdomio. Através da época da minha lan house. E aí comecei a cantar secular. Primeira vez que eu cantei mesmo. Foi lá na praça do Labilambi. Quem mora em Feira Santa Ana conhece. É uma praça muito conhecida. Tinha uma festa lá todo sábado. E a gente cantava. Era oito horas de show. Oito horas. Quando você começa é bem difícil, né cara? Sempre tem que cantar mais que... É. Oito horas ali. Depois saia e ia pra outro. Ia tocar no Quatorze Biz. Ia depois tocar no Chiquibá. Ia tocar na boate também. É... É... De Alaíde. Que eu cantei também no Brega lá. É esse Brega que a galera do canal. É sempre que eu vejo que é Alaíde e tal. Eu falei, gente... Tal e tal e tal. O Rio já falou pra vocês aí o que que é. É uma boate, né? Uma casa noturna. É. E aí eu tive essa experiência também. Foi quando eu amadureci muito, né? Quando a gente se... Entra num mundo de... De versos, né? Cada pessoa tem uma ideia. Cada pessoa tem um objetivo. E a gente vai crescendo muito nisso, né? Depois... Comecei a cantar. Minha primeira banda que me fizeram um convite foi uma banda chamada Forró Bicho de Pé. Né? Antes disso eu cantava gospel, né? Que eu já cantei. É isso. Na banda Asis do Espírito e tal. Cantei na banda Luz, banda Forró Chequinar, gospel, né? Depois eu tive a minha primeira oportunidade de cantar numa banda chamada Forró Bicho de Pé. Muito tempo atrás. Depois cantei no Bahia Pente, Suadinha do Forró. Cantei na Forró Zero Kilometro. Trouxe as bandinhas pequenas da região que dá aquela primeira oportunidade pra você. E sempre é bom que você vai adquirindo mais experiência, né? Experiência. Tirando o Bazinho, que na época eu já fazia muito o Bazinho. E o Bazinho é a escola da gente, né? Com certeza. É uma escola muito forte. O artista que ele não passou no Bazinho, ele não tem uma história. Ele não tem uma construção forte, sólida, no palco, com as pessoas, entendeu? Não sabe lidar muito com as adversidades. E a gente, graças a Deus, a gente consegue lidar com a adversidade por conta disso, né? Você já tocar pra alguém e você não ter uma pessoa olhando pra você, todo mundo comendo lá, vivendo a sua vida e com você no anonimato total é complicado. Você fica meio que desprezado, né? Eu acho que o Bazinho é mais difícil de você cantar porque a galera vem pedindo, tu pede e se você não saber muito das músicas, você fica perdido, né? Eu tenho um repertório na minha mente, assim, acho de umas 3 mil músicas ou mais. Naquela época, meu repertório geral, mais de mil músicas. Desculpa. Eu cantava muita música de bolero, né? Muito beat. Porque, geralmente, em Bazinho, as pessoas mais velhas é dessa música aqui, dos artistas mais velhos. Se você não tiver atualizado, você é tipo que passa vergonha, né, velho? Com certeza. E a gente tem essa experiência de Bazinho e levei muita coisa. resistência, vocal, porque, velho, você cantar. Já cantei 12 horas seguidas, né? É muito tempo. É muito tempo. O dia 23 de dezembro de 2011, em Aracaju, uma festa que tinha lá de Aracaju. Aí, o dono do Latitude 10 me trouxe depois do show, já vim direto pra São Paulo, morar aqui, né? Morei dois anos e meio, três anos e meio, um negócio assim. Eu não sei direito. Eu fiquei de, praticamente, de janeiro de 2012 a primeiro de abril de 2014. Então, ficou... Quantos anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos e meio eu morei aqui, em São Paulo. Depois eu voltei pra Bahia. Fiz um período de carreira solo com o Johnny Cassi, que era meu sócio, meu empresário. Sei. Depois eu mudei pra o projeto Asas Livres, que tive o convite de Jair do Barbosa. Na época que teve toda aquela mudança de cantor, entrou eu e a Landelon. A gente cantou junto. Foi de quê? 2015? 2015. É. No final de 2014, em fevereiro... Ou, em dezembro de 2014 também. No dia 28 de novembro de 2014, foi quando eu fiz o primeiro show do Asas Livres, lá em Anguera. Eu lá do lado de feira, lá... São José. Depois, depois de 13 meses, Naldinho saiu dos clones e me convidou. Ele falou, né? É, o que você quer participar. Então, vamos montar uma banda. Era uma banda, na verdade, né? É. Que ele queria lançar. Eu e ele, uma banda. Eu falei, Naldinho, é o seguinte, tu tem seu nome, pô. Que você tá trazendo aí do bonde do forró, dos clones. Você já sai, pô. Já sai como artista. As pessoas hoje identificam mais o artista do que a banda. É. E, geralmente, o nome vai na frente, né? É. Ultimamente, as bandas diminuíram muito em nome, banda. Banda fulano e tal, banda fulano e tal. Mudou muito porque a banda, ela dá muito abertura pro cara ficar trocando de cantor e perdendo identidade. Hoje em dia, a pessoa que já tem muita rede social rápida, tipo Instagram, Facebook e muitos outros, a pessoa já conhece e já quer ver o artista direto, né? É. Então, já conhece já o Latitude 10, o Asas Livres e depois eu fiz a dupla com Naldinho Léo Rios, que foi muito bom. Foi uma passagem muito boa pra mim, muito boa mesmo. Então, rapaziada, você teve que mudar um pouco porque o vento tava batendo e a imagem tava ficando ruim, mas aqui agora ficou melhor. Então, Léo, a gente terminou e foi eu em Naldinho e Léo Rios. Foi. Quando eu entrei na dupla Naldinho e Léo Rios foi quando tudo deu uma mudança muito grande na minha vida, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, foi a dupla Naldinho e Léo Rios. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que ele me deu de ter feito a dupla com Naldinho e agradecer sempre ao Naldinho, a todo mundo que curte meu trabalho, que gosta da gente e a você, a todo mundo que faz de tudo pra crescer, né? A gente e Deus vai abençoar com certeza você, que você é um cara iluminado e a gente passa dificuldade, todo mundo passa dificuldade, mas a vitória vem no nome de Jesus. Esse canal ainda vai ser muito sucesso, já é sucesso e vai ser muito mais ainda. É porque assim, eu tenho um ditado que eu sempre falo com as pessoas, já que a gente quer viver do gênero, eu acho que fica meio chato nós querer acabar com o gênero. Porque se a gente tentar derrubar com o cantor, a gente vai tentar, ao mesmo tempo vai derrubar com o gênero, entendeu? Com certeza. Quanto mais você diminui as pessoas, às vezes até com mentira, né? Você sabe que muita gente quer crescer em cima de mentira, passando por cima das pessoas e essa ideia não é uma ideia boa. Você que quer destruir alguém, você que quer diminuir alguém, não faça isso não, pô. Isso é feio. Isso é a parte mais podre do ser humano. É quando você quer crescer em cima de alguém, do erro de alguém, às vezes alguém pega alguma mentira de outro cantor, de outros cantores, que eu vejo, eu também acompanho. E eu vejo vocês que tem site de fofoca, não sei o quê, denegrindo, destruindo alguém. Não faz isso não, pô. Isso é feio demais. Tenta crescer as pessoas, tenta usar o lado bom da coisa. Nem é ninguém fazer ninguém de santo, não. Não é fazer ninguém de santo, não. É não falar mentira ou então distorcer alguma coisa pra poder ganhar mídia com isso. Muitas pessoas fazem isso e isso é muito ruim. Parabéns a você, esse canal vai ser pipoco e eu vou fazer parte da construção disso. Foi em Deus. Foi em Deus, foi em Deus. Você foi o primeiro cantor de Arrocha a entrevistar, entrevistar assim, já o Dan Ventura, com um monte dos Playboy, recentemente agora com o Lavaçal e você foi o primeiro de Arrocha. Então, pô, pra mim é uma onda. Oh, que bom, mano. Então, eu fico muito feliz se já tá bem evoluído o seu canal. Muitos, muitos inscritos, né? É, graças a Deus. E vai chegar a 100 mil quando? Por fé em Deus, eu quero chegar a essa meta esse ano ainda. Esse ano. Esse ano ainda você vai bater os 100 mil inscritos. E quem não é inscrito, escreve aqui no canal do Rapaz. Gente, ó, se inscreve aí porque merece demais porque a entrevista com o Léo Rio você é bom demais, né? Que isso, que isso. Assim, sempre quando eu faço entrevista eu peço para as pessoas e me fazer uma pergunta também. Então, faça uma pergunta aí pra mim responder pra você. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que você acha do artista Léo Rio? O que você acha dele? Não, Léo Rio é um cara que eu sempre acompanho, sabe? Assim, na época do Latitude 10 eu não acompanhei muito porque eu era novo naquela época. Eu tenho só 21 anos. Nossa! É, só tenho altura. Mas eu acompanhei mais na época do Naldino e Léo Rio, porque pra mim foi assim, cara. Pra mim foi uma das melhores, foi uma das melhores duplas pra mim de arroz que eu já vi. Então, pra mim, você é um ídolo pra mim, cara. Pô, que isso. É duro, velho. É demais, né? O Léo Rio é bom demais. Obrigado. Eu fico muito feliz em ouvir isso de você. Olha que... você é novo mesmo. Eu sou novo. Eu sou 21 anos. Só tenho tamanho. É a época que... a sua idade foi quando eu vim morar em São Paulo cantar no Latitude 10, ó. Cara, e essa vida de São Paulo, de ir da Bahia pra ir pra São Paulo, é como ser assim? Não, é... é pertinho. É como se eu fosse de... de feira pra minha cidade de Natal, Mairi, duas horas de voo. Entendi. Duas horas e dez de voo, pra São Paulo, depois do avião, ficou tudo ali. É. Né? Só se programa direitinho, vem um mês, fica 15 dias, depois volta, se programa melhor. Dá pra morar em São Paulo e mora na Bahia ao mesmo tempo. É tão perto, gente. Eu acho perto. Eu acho perto. Eu tenho o costume de dizer assim, a galera fala assim, Léo, tu não cansa da estrada? Não sei o que. Eu falo, rapaz. Eu ando hoje, se eu andar 600km, eu tô em casa. Fala assim, é 600km. Ah, é ali. Tem gente que, ah, é 100km. Nossa, que negócio longe, negócio chato. Você tá na estrada, você tem que se acostumar. A vida é assim. Então, a gente acaba se adaptando com as estradas. E Deus o abençoa, nos livrando de todo o mal e a gente vai levando o nosso melhor pras pessoas, que é a música, que é o carinho, que é o talento que Deus nos deu, que ninguém toma e que ninguém tira. Então, Léo Rios, pra finalizar a entrevista, eu gostaria que você pedisse pra galera se inscrever no canal e... Com certeza, a galera que não é inscrito no canal ainda, vai se inscreve no canal. Dá o seu joinha, seu gostei. Like aí. Comenta, compartilha, manda pro povo aí. Entendeu? Esse vídeo pra poder a gente crescer mais ainda o nosso movimento do Arrocha, da Sofrência, que a gente vai invadir ainda o Brasil inteiro com força. A galera conhece o Arrocha, mas não é aquela coisa ainda que todo mundo curte, é uma coisa que ainda tem uma seleção de pessoas ainda que curtem, né? Só uma pergunta que eu esqueci de fazer pra vocês, Darnamente, falar dos seus projetos que estão vindo por aí. Pronto, com certeza. Tá vindo agora um CD novo que eu tô começando a gravar. Na verdade, eu tô o primeiro na concepção do repertório, mas tá vindo uma coisa extraordinária pra minha carreira. Eu acho que vai ser o melhor conteúdo que eu vou fazer de toda a minha vida. Tá vindo uma coisa fantástica, um CD totalmente autoral. Aí sim, hein? Assim, não autoral, depois eu explico melhor em outros vídeos, né? Mas é um CD com uma linguagem única, uma linguagem nossa, né? E eu quero dizer a vocês que Deus vai dar o melhor a todos nós, a mim, a você. O melhor dessa terra, ele reservou pra gente, tá bom? Tenha fé e pra você também, é pra todos nós, tá bom? Eu gostaria de agradecer. Um beijo no coração de vocês e eu quero que vocês baixem o meu CD, que ainda tá novo. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem. O CD ainda tá novo, viu? O CD tá novo. Então, gente, isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido a entrevista até aqui. E até a próxima entrevista, Léo. Só agradecer de coração. Obrigado e te abençoe. Que Deus. Precisando, tô aqui. Eu vou abrir sempre a porta da nossa casa pra poder te receber. É isso aí. Receber todo mundo que quer o nosso bem, tá bom? Obrigado a vocês. Amo de coração. Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e a nossa em nome de Jesus. Valeu, rapaziada. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.